E fala galera, mais um vídeo pra vocês e desta vez eu estou jogando Warface. Warface é um jogo de FPS em primeira pessoa, que tem vários modos como co-op, sobrevivência e os PVP. Eu gosto muito do modo co-operação, é muito da hora gente, só que vamos desta vez no PVP, eu acho que é Street Wars que a gente traz, vamos jogar agora. Quando começar eu já volto. E voltei galera, vai começar a partida. Vamos falar um pouco. Warface eu acho que é um time assim, bem americano, como sempre. E a Black Hood é tipo um bicho que destrói tudo, eles já pegaram um monte de arma na vida. Aí nas missões co-ops temos que fazer isso, deter a Black Hood. Um jogo da Level War, Level War com a Crytick. Que é tipo, a Crytick acho que foi o estúdio que fez o Parkour Eye e o... não sei. Não sei se não, não sei se não, não sei se não, é Crytick. E também é um jogo muito legal, eu já comi. Eu já estou numa... eu acho que... Clã, como chamam aqui. Que é o Squad Coop. Eu consegui esse clã não faz muito tempo. Porque... Acho que eu estava... De médico... Numa missão co-op. E tinha um cara muito bom que acho que tinha esse clã. Ele deve... Ele deve... Elimine, equipe inimiga. Tá. Começa pessoal. Que que sobe aqui no ônibus cara! Eu não vou ficar dentro vai que a gente vai dar um saquinho droga, temos negócio de antivírus aqui que é do mal boa pessoal temos aqui uns 30 mortos faz um som desse vou morrer daqui a pouco eu acho parece que tem um som parece que vai cair um meteoro e voltei galera vamos continuar o jogo como eu sou um engenheiro muito tático vou morrer provavelmente primeiro só espero que o cara ele tá do nosso lado então já tá de boa eu acho o último arco esse é tipo quase o vencedor de todos é quase o favorito nossa nossa não consigo dar um salto aqui nossa olha galera olha galera sabe o que que você ganha meu caraca nossa como eu não acertei nenhuma não não você é burro cara que loucura como você é burro que coisa absurda isso ai que você disse é tudo como como eu eliminei uma não eu não eliminei poderia ter começado a eliminar não boa não não tá tá 1 a 2 não dá vai nós estamos vencendo só tem que achar pontinho vermelho só tem que achar até parece piada né onde está o pontinho vermelho a 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 então tá galera se vocês gostaram clique no gostei de favorito se inscreva no canal para mais vídeos deste tipo se você não é inscrito ainda inscreva-se então tá valeu falou e até a próxima galera tchau